A aeronave faz pouso forçado no rio Cauã em Boa Vista e RR. O Embraer 810 se seneca e teve pane em um dos motores. Já é o terceiro seneca que cai só SMIS. Um dos passageiros registrou o momento do pouso forçado. O lugar tinha muita vegetação e a altura da aeronave não dava muitas alternativas para o piloto. Mas sua perícia e tranquilidade contribuíram para que todos tivessem um final feliz. Todos os passageiros saíram ilesos e sem ferimentos greios. Legenda por Sônia Ruberti